Alfredo Neto já vem chegando porque dois homens deram entrada no hospital auxiliador após serem baleados pela polícia militar durante uma tentativa de abordagem. A dupla estaria armada no momento que os policiais deram voz ali de parada. Vamos ver. Na madrugada dessa terça-feira, o bambu gemeu ali na rua Paranaíba. Dois homens que puxaram facas para policiais militares acabaram alvejados após desobedecer a ordem para ficarem em posição de revista. Por volta das uma hora da manhã, a polícia militar fazia rondas na região central quando na rua Paranaíba, quase cruzamento com a filha do Miller, dois homens em atitudes suspeitas ali debaixo de uma árvore chamou a atenção dos militares. Os policiais resolveram fazer uma abordagem na dupla que de pronto se negou a ficar quietos para serem revistados. Os policiais então questionaram o porquê, o motivo deles não quiserem ser revistados, mas a dupla acabou retirando de dentro da cintura uma faca, cada um com uma faca. Um com uma faca preta e o outro com uma faca marrom. Ambos partiram para cima dos policiais militares que precisaram efetuar disparos de arma de fogo para conter a agressão e evitar de ser lesionados. Os homens foram identificados. O William de Castro Piles e também Davi Gomes de Oliveira foram alvejados cada um com dois disparos. O William com um disparo na perna e outro no pé e o Davi com um disparo no tórax e outro no antebraço. Davi foi submetido a uma cirurgia de emergência e encontra-se internado no hospital auxiliadora. Está consciente, mas bastante agitado, de acordo com a nota emitida pela assessoria de comunicação do hospital. Já o William acabou de ser liberado. Passou por uma pequena cirurgia e foi liberado para prestar depoimento. A corrigidoria da polícia militar já abriu inquérito para investigar a ação dos policiais. A polícia civil também está investigando. Os policiais têm intensificado as fiscalizações e abordagens na área central por conta do alto número de furtos de criminosos que fazem daquele horário como corredor para cometer crimes na área central e depois revender os produtos em pontos onde a comercialização de drogas acontece, como lá no Centro Poliesportivo, entre outros lugares que servem para abrigar andarilhos. De todas as formas, os policiais, felizmente, não se feriram nesta ocorrência.